Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo este mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver Todo encanto e beleza Que há na natureza Num tapete a voar Um mundo ideal Um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E lhe dizer Que estou num mundo novo com você E eu num mundo novo com você Uma incrível visão Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Para o imenso azul do céu Um mundo ideal Nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar Viver no ar Nunca mais vou desejar voltar Com tão lindas surpresas Tanta coisa empolgante Aqui é bom viver Aqui é bom viver Só tem prazer Com você Não saio mais daqui Um mundo ideal Um mundo ideal Que alguém nos deu Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Só seu e meu Sentimentos são Fáceis te mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu pai Basta um olhar Que o outro não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a velha fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Lá no dedo É uma chama acesa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ooh, 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 ooh Legenda Adriana Zanotto